Opa, meus queridos desse meu Brasil e também do restante do mundo. Inclusive, um salve pro pessoal do Japão, que faz parte aí do 0.01% do pessoal que é inscrito aqui no canal. Mano, vocês são pica demais. Casimiro, eu preciso dar contexto sobre quem ele é? Eu acho que não, né? Só é um dos streamers mais amados dessa internet e não é à toa. O gordinho é mito. Tem que ser sincero aqui, o gordinho é brabo. Acompanhar o cara é sinônimo de felicidade, porque tudo que ele faz é bom demais, mano. É literalmente impossível tu assistir uma live sem dar uma risadinha ou então aquele arzinho, tipo... Que é muito bom, né? Tipo, muito bom. Só que, infelizmente, o pior aconteceu. Sério, véi, eu tava de boas. Tranquilo mesmo. Suava o mesmo, deitado aqui na minha cama, porque tá muito frio. Tipo, frio pra cá! Tava aproveitando pra tirar um tempo e ver o que tava acontecendo nas redes sociais. E, mano, a página do Twitter que reporta bans que aconteceram na Twitch só postou lá que o Casimiro tinha sido banido. E na hora eu pensei, mano, não é possível, como assim o Casé foi banido, véi? O cara é um dos maiores do Brasil. Pra ele ser banido, ele só pode ter feito muita merda. Daí eu fui ver se ele tinha postado algo a respeito e... O motivo do ban, o próprio Casé revelou. Tomei ban por causa da Europa League, família. KKKKK PQP. Tomei ban de 48 horas por colocar os melhores momentos da final da Europa League. Estamos vendo aqui o que podemos fazer pra voltar o quanto antes, beleza? Qualquer novidade, eu vou avisando vocês aqui. Beijinhos. Mano, e... Sério, isso revirou a internet. O bagulho foi pra top 1 no Entrend. Só se falava disso. É sério, teve um momento que eu entrava no Twitter. Tipo, no YouTube. Só tinha lá. Casé foi banido. A pessoa realmente saturou o banimento do Casé. O pessoal tava realmente achando que seria o fim do mundo e que o apocalipse ia começar. Até porque, mano, qual o sentido da vida chegar à noite e não ter a live do gordinho? Só que depois de 3 horas, o Casemiro voltou. E ele postou exatamente isso aqui. Liberdade cantou, ok? Do nada. Do nada, começou agora o vizinho bater na parede, véi. Agora são o quê? 7 da noite e tão batendo, véi. Ah, não. Dá pra parar? Foram as melhores 3 horas, 27 minutos e 13 segundos da minha vida. E assim ele foi desmanido. Tipo, a internet quebrou, todo mundo se virou do avesso falando, meu Deus. E ele voltou na velocidade da luz. Não deu nem tempo do pessoal sentir ficar triste. Porém, uma coisa aqui que ele falou e ninguém percebeu e eu não vi ninguém comentando. É que ele fala que foram as 3 melhores horas da vida dele. E foram as 3 melhores horas justamente por ele não tá fazendo live. Ou seja, ele não gosta dos fãs. Seria esse um putz Casemiro? O ponto é, caraca, véi. Como, tipo, tudo funciona muito bem quando você é grande, né? Pô, o cara tomou um ban e em 3 horas já tava de volta, mano. Se fosse algum streamer pequeno, eu boto aqui a minha mão no fogo e falo. Eu duvido que seria tão rápido assim. E isso, querendo ou não, é meio bad vibes. Quer dizer, eu fico feliz que o Casemiro foi desbanido, obviamente. Até porque as lives dele contribuem pra felicidade de muita gente. Só que não é triste se a gente parar pra pensar que muito criador pequeno sofre com isso. De tomar ban, justamente. E a plataforma que as pessoas tão lá fazendo live não é justa com todo mundo. Sei lá, na minha visão é um pouquinho meio revoltante e triste, sim. Quero dizer que eu não tô dizendo que eu não acho justo que o Casé foi desbanido. Até porque, véi, o cara tá fazendo vídeo vendo futebol, tá ligado? O que de errado tem nisso? E quem acha que foi injusto a Twitch desbanir... Na moral, tem que mamar um pinto ali, porque... Né? Enfim. Fãs do Casé, tá tudo bem, tá? Parem imediatamente de postar justiça ao Casemiro. Eu não aguento mais ver na minha Twitch ali... Na Twitch não, no Twitter. Não aguento mais ver ali no meu Twitter justiça pelo Casemiro, força Casemiro, desbane Casemiro. Parem, já tá tudo bem. O cara só tirou um tempo aí pra ver uns lances de futebol, pra ser banido e tirar um sono nesse fio que tá fazendo. E eu sei que foi esse o motivo, tá? Eu sei. Eu sei, Casemiro, eu sei. Eu faria o mesmo, tá? Mas agora ele já tá de boas, inclusive já até voltou. Agora é só meter marcha e continuar a produzir e fazer muita gente feliz. E isso é o mais importante de tudo, né? E é basicamente isso. Vídeo hoje mais de comentário barra notícia, porque, sério, eu não tinha absolutamente tema nenhum. Eu pedi tema lá na comunidade e vocês só me recomendaram os piores temas do Brasil inteiro. Ah, eu acho que já falei demais, né? Tô cansado. Beijo, chat. Beijo. Beijo. Até o próximo vídeo que... Nossa, meu boca tá toda suja, velho. Gravei de boca suja. Beijo. E para de me chamar de careca, velho. Porque nos comentários, mano, do vídeo passado do Felca, só tem gente me chamando de careca. Porque aqui, ó, apareceu uma falinha porque meu cabelo tava desarrumado. Então parem. E é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti